O Internacional faz seu primeiro jogo treino nesse sábado, mas é fora do campo que a movimentação tá pegando fogo. Que papo é esse de Di Maria no Colorado? Enquanto isso, a Federação Gaúcha coloca as primeiras datas do gauchão e o Internacional já sabe quando vai enfrentar o Juventude. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Vamos lá, vamos falar do Internacional e atualizar um pouco das informações do nosso clube, porque tem muita coisa pra gente trazer. Olha aqui, cheguei até a fazer uma colinha hoje porque tem muito assunto. Quero falar com vocês nesse conteúdo aqui sobre o jogo treino desse sábado contra o Barra de Santa Catarina. Quero falar sobre uma questão envolvendo o Mário Fernandes. Quero falar também com vocês sobre as datas do Campeonato Gaúcho e também sobre Di Maria. Vamos lá, vamos trazer muitas informações, vamos atualizar tudo o que tá acontecendo. Então já te peço, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, vem junto. Vamos fazer cada vez mais, né? Estamos chegando nos 20 mil inscritos. Vamos fazer cada vez mais essa nossa comunidade colorada se ampliar aqui no canal, beleza? Também quero te dizer que KTO.com te espera pra tu ganhar um dinheirinho, mas pra isso tu pode ganhar, antes de tudo, 20% de freebet com o código Ernest, beleza? Vai lá, te cadastra no teu primeiro depósito, tu vai ganhar 20% de freebet, beleza? Eu quero falar com vocês primeiro o seguinte, o jogo treino desta manhã. O jogo treino desta manhã, ele vai ser fechado. Não vai ter presença da imprensa, não vai ter presença de ninguém podendo observar e trazer informações pra vocês. O que eu pude apurar sobre o que vai acontecer hoje pela manhã? E aí vocês talvez entendam por que tá sendo fechado hoje, tá? O jogo treino, ele vai ter 4 tempos de 25 minutos. A ideia é que todos joguem. A ideia é que todos joguem. E o Mano não pretende colocar um time titular como, vamos dizer, aquele 11 inicial, né? Que daqui a pouco a gente vai pensar que é o 11 inicial no gauchão agora, ou por exemplo, como a espinha dorsal da temporada, alguma coisa nesse sentido. O Mano quer botar dois times, ele vai misturar os jogadores. Vai ser uma espécie... não vai ser um rachão, óbvio, né? Mas vai ser muito como, por exemplo, um Vitão com o Felipe. Jamais vai ser essa a zaga titular do Inter, por exemplo. Vou botar o Tauan Lara jogando com o Mário Fernandes e o Moledo. Jamais vai ser essa composição, por exemplo, pelo lado esquerdo do Inter. Mas o Mano vai fazer dois times e vai dar oportunidade pra todo mundo jogar. A ideia é tirar as férias do corpo. A ideia é simplesmente soltar a musculatura e jogar mais tranquilo, porque na outra semana, aí sim, na outra semana, no próximo sábado, vai ter um enfrentamento contra o São José. Num outro jogo treino, também no CT do Parque Gigante. E aí esse vai ser aberto pra imprensa. Porque daí esse sim o Mano vai botar o time titular, o time quente, que deve iniciar o gauchão, que deve ser inclusive a sua espinha dorsal, até os reforços chegarem. E aí, meu, aí a gente pode trazer informações pra vocês, contar o que aconteceu lá no CT, no treinamento, no jogo como um todo, quais os posicionamentos que se destacaram, os atletas que se destacaram. Então, aí fica tranquilo que sábado que vem a gente já tem um encontro marcado, não só nas redes, mas aqui no canal. Por isso que eu sempre te digo, cara, te inscreve. Te inscreve. Porque vai ter muita coisa boa pra gente falar do Inter já nessa primeira semana já de janeiro. Porque olha só, uma outra coisa que é importante que a gente fale. O Mário Fernandes. Surgiu a possibilidade do Mário Fernandes jogar de volante, tá? Algumas pessoas, alguns colegas estavam levantando essa possibilidade por conta de o Inter não ter um volante ainda contratado. Gente, a informação que eu tenho é, o Mário não vai jogar de volante. Jamais. A não ser, claro, alguma eventualidade que tenha que ser, de repente, uma improvisação, ok? Mas jogar de volante, começar como volante. A posição, ó, eu vou te cravar como volante aqui, Mário, pra jogar, de repente, o Vitão, o Mercado e o Mário Fernandes de volante. Esqueçam, isso não vai acontecer, tá? Então, eu tô trazendo pra vocês essa informação aqui a ponto já em toda a gente pegar e descartar o Mário Fernandes, então, como volante, tá? Saíram as datas do gauchão, galera. Saíram as datas do gauchão. O Inter, então, nesse próximo sábado, como eu falei, tem o jogo treino contra o São José. E aí, lá no outro, lá no outro, no dia 21, o Inter, então, estreia no Campeonato Gaúcho. O Inter estreia contra o Juventude, às 19h, no Berahil. Tem jogo, tem três jogos agora em janeiro, tá? Galchão, sábado, 21h, contra o Juventude, em casa. Opa, perdão. Sábado, 21h, às 19h, Juventude, em casa, Berahil. Depois, quarta-feira, 25h, já contra o Avenida Fora, às 19h também. E depois, no próximo sábado, no outro sábado, 28h, aí contra o São Luís também, em casa, 16h30min. Ou seja, a gente, essa abstinência de Internacional, a gente vai matar ela agora no outro sábado, dia 21 de janeiro. Confirmadíssimo pela Federação Gaúcha de Futebol, beleza? E assim, cara, eu quero falar agora sobre reforços, tá? E aí eu vou trazer o que causou o rebuliço, né? Na noite de ontem, a declaração, na noite dessa sexta-feira, a declaração do presidente Alessandro Barcelos, no canal do Lacerda, né? Futebol é resenha, de que o Internacional monitora o Di Maria. E também tem outros colegas dizendo que vai haver até um aporte de um investidor e tal para contratar um jogador de nível do Di Maria. O que eu sei a respeito disso, tá? Assim como o Inter não quis entrar nessa de Soares, por exemplo, ele acabou no Grêmio, o Internacional não vai fazer loucuras. O Internacional não vai fazer loucuras para contratar jogadores e fazer com que, de repente, a sua folha seja inflada ou, daqui a pouco, que suas finanças sejam comprometidas, tá? O que me falaram é que, por exemplo, para tu trazer o Di Maria, tu tem que aportar, basicamente, 30 milhões numa temporada. 30 milhões de reais numa temporada. É mais de 2 milhões por mês para o Di Maria, por exemplo. Ou para um jogador do nível do Di Maria. O que eu sei, tá? O que me contaram é o seguinte. O Inter monitora... O Alessandro Barcelos citou o Di Maria porque o Inter monitora e sonda e está no radar com jogadores... O Inter tem no radar, melhor dizendo, jogadores deste quilate. Do quilate de que vai chegar aqui e vai ser titular. E vai ser um jogador que não vai chegar aqui para ser de grupo. Ontem à noite, inclusive, durante a live do Voz do Gigante, uma pessoa muito importante me chamou e conversou comigo sobre isso. Ernest. A gente sabe da ansiedade do torcedor. A gente sabe que o torcedor quer um reforço. Principalmente porque está vendo do outro lado, do lado do Grêmio, muitas contratações e contratações interessantes. Contratações interessantes. Mas pode ter certeza. Confia em mim. Isso não em mim dizer. Eu, Alexandre Ernst, a pessoa me falando. Confia em mim. A hora que os reforços começarem a chegar, o torcedor vai ficar tranquilo. Não são reforços para grupo. São reforços para buscar titularidade. São reforços para tirar, por exemplo, o Johnny da zona de conforto. O Maurício da zona de conforto. O time hoje que tem titular, basicamente, os 11 iniciais, não ficarem numa zona de conforto. Então, nesse sentido, o fato de ter o Di Maria ali não é uma questão de ser o Di Maria o cara que vai ser o contratado do Internacional. Muito pelo contrário. Vai ser jogadores do nível do Di Maria. Di Maria, eu acredito que eu não precise dizer quem é, mas jogador de 34 anos, campeão do mundo com a Argentina. Está com o vínculo encerrando. Agora, na Juventus. Está encerrando com o vínculo na Juventus no meio do ano. Diz que vai sair de lá, que não vai permanecer na Itália. E, inclusive, até na Argentina, no Rosário Central, que é o time do coração, do Di Maria e tal, já estariam conversando com ele, com o próprio Di Maria, para ele voltar e encerrar a carreira no Rosário Central. Então, assim, gente, muita calma nessa hora, como brincam aqui, como gosto de brincar, muita calma no sentido de pensar que vamos ter Di Maria como uma resposta ao Soares. E, por último, na questão do Elosmar ou de investidores. O que me falaram é o seguinte, o Inter procura não trabalhar com investidores. O Inter não quer trabalhar com investidores. Eu não sei se eu já contei aqui no meu canal, mas eu vou falar para vocês. Já houve uma reunião no ano passado, não, em 2021. Em 2021, em que houve uma conversa de que a gestão poderia aportar investidores. A gestão poderia aceitar investidores. Por exemplo, o Alessandro Barcelos foi eleito com a promessa de que não usaria, por exemplo, o Deucir Sonda, o Elosmar e Companhia Limitada, acabou usando o Elosmar para pagar o Rodinei naquele campeonato brasileiro, no jogo contra o Flamengo. E aí, por isso, se vira esse rebuliço todo, toda vez que se fala de uma possibilidade de aporte financeiro de investidores. Principalmente porque a gente está vendo do outro lado acontecer o mesmo. Então, essas são as informações que eu tenho para vocês esse manhã, nessa manhã de sábado. Eu espero que vocês tenham um baita final de semana, beleza? E a gente vai se falando de noite, toda manhã e todo finalzinho de noite tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau! 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 Tchau!